Este é o secretário de saúde do município de Itaitinga, o responsável pelo sistema de saúde de toda a população do município. Foi ele quem decidiu comprar este equipamento, um novo sistema que se chama Telesaúde. Com a ajuda de um enfermeiro, o paciente faz um exame de eletrocardiograma. Os dados são enviados pela internet para uma equipe de cardiologistas de plantão, que pode estar em uma outra capital do Brasil. O que o secretário de saúde não sabia é que este equipamento salvaria a vida dele. O infarto foi detectado a tempo e ele operado. Eu me dirigi lá ao setor, cheguei lá para o diretor do hospital, que é a vizinha secretária de saúde. Disse que queria fazer um eletrocardiograma, ele até se admirou. Então eu fiz o eletro, não me identifiquei que era o secretário de saúde. Eu queria saber se a coisa funcionava para todo mundo da mesma maneira. É muito difícil no interior poder contar com um profissional cardiologista 24 horas. E o Telesaúde é como se a gente tivesse ali um plantão de um cardiologista, né? Porque nós fazemos o nosso eletro, enviamos via internet e após 20 minutos nós já recebemos o laudo completo. Então é assim, é uma maravilha, é um sistema que toda cidade do interior deve ter, porque é imediato. O equipamento está no Hospital Público de Itaitinga. Os médicos do município acreditam que o sistema vai salvar muitas outras vidas. Uma iniciativa dessa permite que você consiga dar um diagnóstico e encaminhar o paciente. E às vezes até salvar uma vida. O resultado do eletro... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto